Quem vai amanhecer A gente parte com o posto de gasolina Ainda leva as meninas, meninas Já convidei minha galera, vamos curtir, bebê Que hoje a noite é nossa e vamos até amanhecer Já preparei meu copo, stane, uísque e Red Bull Depois da meia-noite vai ser todo mundo nu Prepara o paredão que hoje eu tô no clima É posto de gasolina, posto de gasolina Venci aqui para, já combinei com as meninas Depois daqui vamos pro posto de gasolina Ei, quem vai amanhecer? Quem vai amanhecer? Bora beber, bora beber Quem vai amanhecer? Levanta o estalho, aê Então bora beber que hoje até amanhecer Quem vai amanhecer? Quem vai amanhecer? Bora beber, bora beber Quem vai amanhecer? Levanta o estalho, aê Então bora beber que hoje até amanhecer Chama! Chama! Pissé Batista do Pisseiro Aumenta o som do paredão e bota pra doer, menino Bora levar as meninas pro posto de gasolina Que hoje não tem hora pra parar, hein? Chum! Ah, meu Deus do céu! Já convidei minha galera, vamos curtir, bebê Que hoje a noite é nossa e vamos até amanhecer Já preparei meu copo estrando e whisky e Red Bull Depois da meia-noite vai ser todo mundo nu Prepara o paredão que hoje eu tô no clima É posto de gasolina, posto de gasolina Pra se aqui parar já combinei com as meninas Depois daqui vamos pro posto de gasolina Ei, quem vai amanhecer? Quem vai amanhecer? Bora beber, bora beber Quem vai amanhecer? Levanta o estraio da E Então bora beber que hoje até amanhecer Que vai amanhecer, que vai amanhecer Bora beber, bora beber Quem vai amanhecer? Levanta o estraio da E Então bora beber que hoje até amanhecer Zé Batista do Pisseiro Levanta o estraio da E